Música Nessa competição aqui nesse final de semana a gente está definindo aqui os campeões brasileiros de 2016 e também está fechando a seleção que vai participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Eu tenho certeza que todos os atletas se prepararam, se dedicaram da melhor forma e todos vão apresentar aqui a melhor performance. A Ingrid e a Giovana, o objetivo era ela ganhar a prova para poder confirmar a vaga olímpica. Foi a dupla que mais foi medalhista do Brasil em nível internacional, então elas tinham que confirmar o resultado delas aqui ganhando a prova. A Ingrid é minha atleta e a Giovana é atleta do Ale. Nós somos adversários pelo resultado final de cada atleta e do clube, mas a gente trabalha junto. Uma prova como essa realmente a gente junta o coração e é um pensamento só, um objetivo só, uma meta só e não tem como ser diferente. A gente está super unido para dar um resultado final porque a gente está em busca dessa vaga olímpica. Ela ainda está naquele climinha, mas até lá a gente ainda consegue fazê-las voltarem a se falar. A gente está bem mais aliviada, porque a gente estava treinando e tinha dois saltos que não estavam entrando muito bem. E esses dois saltos a gente estava bem tênis para fazer, mas no final dá tudo certo. Treino é treino e competição é competição. E no saltos a gente só tem uma chance, a guerra lá acabou, não tem espaço para te ter dúvida, não tem espaço para te arriscar fazer uma coisa diferente ali na hora. A gente tem que se condicionar para tentar estar fazendo a mesma coisa sempre durante o treinamento, arriscar durante o treinamento, porque não dá para arriscar durante a competição. A competição já tem que ter certeza que você vai fazer. O que mais me motiva mesmo é conquistar meu objetivo. Agora meu objetivo é conseguir uma medalha. Eu sinto que o trabalho que eu fiz durante esse tempo todo, tudo que eu abdiquei, vale a pena. Hoje eu fiquei muito nervoso. Não fazia nem nas minhas competições individuais, eu fiquei assim, eu não lembro da última vez que eu fiquei tão nervoso. Os três metros sincronizados são os cinco saltos que a gente faz. São dois obrigatórios, são saltos mais simples, que valem 2.0 cada um. Não importa o salto que você faça. Então todo mundo tem o mesmo grau de dificuldade. Essa competição aqui é mais para a minha avaliação bioquímica. Então eu fugi um pouco do protocolo que eu faço normalmente. Eu não faria um exame de bioquímico em competição importante. Mas como essa não tinha a preocupação de vaga olímpica nem nada, então eu pude fazer isso. Seria muita injustiça uma dupla que é campeã desde 2007 até hoje perder a vaga. E toda vez a gente tem que provar. Parece que está todo mundo no complô contra a gente. O Isaac tem 16 anos de idade, né? Se o Isaac conseguir esse fato de poder estar no grande evento, seria uma coisa bem inédita para o Brasil, para a nossa modalidade. Foi muito inusitado eu ter voltado a competir até mesmo menos de 24 horas antes da liberação do médico que foi no dia anterior. Então foi uma sensação muito boa de poder estar competindo liberado pelo médico e conseguir a vaga olímpica no mesmo dia do meu aniversário. Então foi uma coisa muito boa que aconteceu um atrás da outra. Sabe que o trabalho de vários anos se resumia a hoje. O que acontecia hoje ia estar sendo o resultado de todo o nosso trabalho. Então é um dia tenso, uma competição tensa, uma competição disputada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti